Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô abrindo um vídeo aqui na lavanderia porque o Lorenzo tá escutando a música dele, né? E aí acaba que às vezes tá direitos laborais. E aí, hoje eu vou gravar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Acho que a Josi vai embora hoje, infelizmente. Mas acho que é na área, não sei. Talvez vai amanhã cedo. Vamos ver. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Nosso dia a gente tá querendo ir lá no boliche. A gente nunca foi no boliche. E a gente tá querendo ir lá, né? Levar a Josi. A Nara já conhece. Então, pra gente mostrar a Josi como que é. E conhecer também, né? Porque a gente também não conhece. E aí eu vou levando vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. Nos acompanha também pelo Instagram, tá bom? Lá é tudo em tempo real. Então, se tem relação, vem com a gente. E aqui, olha, a balança já tá assim, né? Agora é só colocar aqui pra lavar. Agora eu vou levar ali pra mesa agora. O cafezinho da manhã. Temos biscoito, pãozinho, geléia. E tem mais pão e queijo que eu comprei lá pra daria agora de manhã. Bora arrumar a mesa agora. I see a light in your eyes I follow you so damn foolishly You'd be the sweetest goodbye Give me a heart trip exclusively Take one step Like this song in my head It makes sense If you jump in my bed I'd see the truth in your smile I gotta swim to the I love you We don't wanna spend this night alone Man, stop, I'm gonna walk you home You'd feel the gravity of my heart If I could, I would give you the moon Say stop if I'm coming in too soon Well, guys, we're going to where? Ah, I told you, I think we're going to go to the Bollish Nossa, já é tarde, tipo 3 horas A gente conseguiu sair só agora de casa E aí, tamo aqui com a minha mãe, né? Mãe também vai, a Lorena dormiu Tá aqui na cadeirinha E é isso, a gente vai gravar um pouquinho pra vocês A gente tava em nós três juntos Só que aí, a Nara e o Fabiano se perderam A Nara se perderam, eles já foram de GPS Sim, daí eles vão de GPS agora, né? Que aí dá pra chegar do mesmo jeito E aí ficou só a Jôsia ali atrás E ali o meu Então é isso, gente, bora Gente, olha só Eu mostrei na Jôsia os, como chamam? Os pontos turísticos Aí eu tô falando com ela A gente passou na lagoa Ela não sabe o que era a lagoa, né? Eu falei, amiga, do seu lado a lagoa Aí lá sim, gravei Aí agora eu falei, amiga, do esquerdo, Mineirão Como a gente tá em casa separado, né? Bom, chegamos aqui no Del Rey E fazemos agora um encontrinho nosso, né? De YouTube Com a galera que vem na escada aqui Com certeza, os outros se encontram Né? Encontrinho de YouTube agora Pode que daqui a pouco, né? Enquanto mais alguém Né? Isso aí a gente não encontra mais alguém Aí a gente passou lá na Malu Trouxe ela também Já tá aqui com a gente Né? E ô Rian Eles gostaram da sua narração no canal, viu? Dizem que é pra você virar narrador do canal agora Então vai gravando Ou você vai narrando o que a gente tá fazendo Gente, acabamos de chegar aqui Daí a gente ficou meia hora decidindo o que a gente ia comer Daí os meninos foram comer comida E a gente vai comer lanche Eu e minha mãe e meu irmão E o restante de tudo vai comer comida Todo mundo Também não Ontra eu já comi tanta carne Vou variar Né? Exatamente Gente, olha Ia mostrar pra vocês o meu subway Mas olha isso Não sei o que a moça fez, cara O negócio virou, ó Sabe? Sei lá Ela abriu muito pó Né, véi? Não sei Só Deus Gente, agora vamos lá no No boliche Que a gente nunca foi, né amor? Essa é a primeira vez que a gente vai E aí a gente vai com bastante gente Porque é mais fácil A gente tava olhando os preços Pra dividir pra bastante pessoa É mais legal Fica mais barato, né? Alugar as pistas Vai jogar, filho? Lorenza Vai jogar boliche? Burrado Né? Ele quer ir no colo Eu acho que ele tá lento É, agora ele quer andar no colo De novo, né? Porque ele andou quando era pequenininho Já tem um ano é carrinho E ele quer ir no colo Bora galera Bora galera Gente, acabando de chegar Bora ver como é Bora ver como é Tem música Tomara que não tenha música Bora ver como é Tomara que não tenha música, né? E é assim Vamos ver como é Ah amor, tem como pegar o sim Já quero dois reais Vai o Rian, gente Aqui tá eu, o Mils, Fabiane e o Rian Deve ser duas jogadas Tchau Música Ele nunca julgou, mas veio pra ele internacional já Agora o G está aqui, gente, a gente separou entre homens e mulheres, as minhas estão ali Só porque elogiou Papadeiro, hein? Música 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 Malu acabou de fazer um strike Vamos ver o placar das meninas Daimu, imagina o que você sabe Vai, 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 vai Gente, Rian já está com 88 De novo Vai a 90, 100 96 É, agora você escolhe, você vai roubar duas ou uma Quase que ainda não vai nenhuma Aqui o placar das meninas A Dani está ganhando Mas é muito bom, velho Gente, Ana Ara fez strike de novo É, aprendeu Agora não pode estar lá, né Agora não vai acertar mais nenhuma, quer ver? Strike, fica o xizinho Fica um x, depois vira 18 Aqui a gente já está na segunda rodada A gente já divulgou o canal ali com o menino A gente já divulgou o canal ali com o menino A gente já divulgou o canal ali com o menino A gente já divulgou o canal ali com o menino Aham Aí já foram lá ver Aqui estamos 45 Fabiano Não, mas agora, porque Rian somou o dele Ah, porque somou o dele Tem até a sua ainda É, Rian 40 Aí tem mais jogado Tá bom, você vai errar as duas agora É, eu tenho que errar tudo Vamos ver Rian, agora vai virar uns 45 também, quer ver? 46 Ah, gravei o strike Eee, gravou o strike O manzão fez strike Strike filho, mamãe fez strike Ah, você dá sorte, né? Pé de coelho Aí é pé de Lorenzo no caso Vem cá com o papai então Pra você me dar sorte Sai de pedra na ara, pra ela errar Vai, amiga! Quase! Quase! Você é duro, sabe? Dá uma balada na cabeça Ó, strike Ó Uma Uma Eee Vai, Fabiana, acerta só uma Mostra o que você sabe Aeee, errou Vai, foi um pouco Depois o que você sabe Ai, dois, três, strike Ó, é que toda hora sai um strike agora Hahahaha Rian caiu Rian caiu Rian Rian Quase que ele foi com a bola Rian Ele queria ir com a bola Rian 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 Aeeeee Gente, já passou aí O nosso tempo Era uma hora, né De jogo A gente jogou Gostou, Rian? Gostei, hein Quase ganhei duas vezes Né? Também quase ganhei duas vezes Nós jogamos duas vezes Eu quase ganhei duas vezes Fiquei em terceiro e quarto Nas dúvidas E o Fabián ganhou os dúvidas É É bem legal Deu pra divertir Só que passa muito rápido a hora Hummm Gente, já estamos indo embora Cara, eu amei o boliche E fazia muito tempo que a gente queria vir Né mãe? Né? E a gente nunca vinha, sabe? E ai... Nossa, a gente amou Sério, depois a gente vai voltar mais vezes Muito legal Se você sair daqui de BH Vai, pode ir no boliche E a dica, vai com bastante amigos Pra ficar baratinho Sim, fica bem baratinho, gente Fica muito barato Quando a gente divide Vai, moça Quer vir? Uhum Pode entrar Pode entrar E... Outra coisa que eu ia falar Ah, a dica também pra vocês Irem bem É pegar as bolas pesadas Tipo, eu não fui tão bem Mas... Quando eu vi que tinha bolas pesadas Muito melhor Porque elas vão com a velocidade maior, sabe? Você não precisa jogar com força É Você joga fraco e ela vai forte E ela já vai Muito legal, gente Sério, amei Daí agora a gente tá indo embora É... A Jô está querendo ir hoje Estamos assim, bem preocupados Porque vai chover, gente Tá muito escuro É... E aí ela de noite, chovendo Perigoso, né? E aí a Nara e o Fabiano também Tavam querendo ir hoje Vamos ver como é que vai ser Quando a gente chegar lá em casa Nossa Porque estamos, ó Com trânsito agora E aí a gente quer cortar caminho Só que a gente tá tentando E o Lourenço tá aqui com os biscoitos dele Gente, ele ama esses biscoitinhos dele E ele almoçou Que desconciado os biscoitinhos Almoçou comendo biscoito agora Tava dançando Tava dançando E é isso 6, 8 e 1 Agora Bora tentar, né? Né? Tá todo mundo aqui atrás Cara Ixi, acho que nem vai dar pra aí Gente, olha isso Como que tá Eu nem sei qual que é o dele Ele tá aqui Tá aqui na direção, acho É, olha como tá escuro, gente Vai cair um dilúvio, cara, parece Milson aí, do lado? É É É É Vai seguir nós, acho que é melhor Porque nós tá com dois, é isso? Quebrando E... No, tá muito escuro, olha Olha só Não é Não é Misericórdia E é melhor a gente passar por dentro É É Especial Tamo aqui É Só chuviscante E E Milson vem ali atrás com o Fabiano em algum lugar É Exatamente Porque tava muito pra gente ver tudo É Estão vindo lá atrás em algum lugar Agora não dá nem pra ver Porque não dá pra ver a cor do carro Tá escuro Acho que ele tá atrás do Uninho Acho que ele tá atrás do Uninho O Fernando já tá aqui perto do Shopping Estação hoje Mais uma meia hora e nós chegamos em casa desse jeito É Bom, vocês piscaram e a gente conseguiu chegar em casa já Quase oito horas É E hoje a gente tava trabalhando de GPS Andando e seguindo nós, seguindo o mestre E a gente perdi sentando localizar o seu GPS É Como se nada tivesse acontecendo Bom que vocês não sabiam Entendeu Ah Vocês perdiam Nós estávamos Nós comem verde na hora da chuva Começou a cair de peixão É Põe na BR Põe na BR Era o seu começar E aí o carro de trás então Ela sempre ouviu assim Eu achando que era um carro preto Quem disse que era ela? Não era não Não era não Não Eu achei que ela tava atrás de mim Quando você ligou Eu tinha acabado de contar aí Você falou que você está assim Agora vai estar atrás de você Mas nós tínhamos se perdido também Quando a gente entrou na BR E eu falei Eles já estão lá na frente Tinha um carro igual vocês na frente também Aí virou pra cá E eu fui olhar pra E eu vi que mais era o final 37 Aí eu falei Ela tá pra frente Mas aqui você já gravou aquela caminha aqui dentro E depois onde a gente entrou Pra ir pra cada mago Ali vocês já tinham gravado Não Agora já E pra vir pra cá é só vir reto Pra você virar pra mim Eu dei uma sorte Que eu peguei bem na hora da saída Quando era pra sair aqui E continuar E eu já encostei aqui Eu vou ler elas aqui na frente A gente que eu perdi A gente que eu meio perdi Quando entrou naquele bairro Vocês viram que a gente começou a subir um morro Entrou num bairrozinho Na comunidade Então ali estava trocando tudo De GPS Vamos ver Vamos no Waze daqui Vamos daqui Pra achar Tentar fugir do trânsito Pra cortar o trânsito Pra cortar o trânsito né Porque a gente sabia que tá pesada a avenida E lá tem o rio né É Naquela avenida que a gente tava agarrado ali Ali alaga quando eu choro muito Aí alaga ali tudo Passa o rio ali de baixo Eu pensei Mas eles passam nos caminhos A gente passava ali Pelo céu pelos bairros Pensei fora da água E acabou que no boliche O Fabiano ganhou as duas vezes E a Malu ganhou as duas vezes É O mais engraçado Porque a Malu toda hora que eu olhava lá Tava todo mundo com 50 60, 70 A Malu com 30 20 Sempre por hoje Depois a gente parou É Aí no final Ela acabava com 50 Toda hora que nós olhava Era na hora que ele fez o strike Você lembra que o rio ali É o rio ali Mas de repente não passava Pra cá final Entre vocês e nós A gente ganhou Porque vocês tavam Com muito mais rodada Com comida, você viu? É E nós fez os 10 A gente faltava um monte E a gente tava pertinho de vocês Parece que nós tava demorando mais É, vocês ficavam brincando E nós só Toda hora E jogando E jogando Esteve bom Foi bem legal Nós nunca tínhamos jogado E a gente tava falando Que o Fabiano passou muito rápido Parece que foi 10 minutos em uma hora Foi, foi muito rápido a uma hora Eu tava falando Como eu estou vendo o carro A mesma coisa Eu vi a tropeçando Que ela não virou Era pra gravar Era pra gravar Jogou com a bola e escorregou Nem roscou o pé Quase fez com a bola Foi muito legal Você não jogou nenhum, Laura? Eu merecia jogar Eu não quis não Acho que a bola é muito pesada É E ela só empurrar assim Porque tem aquele negócio Não é? Você viu? É o ferrinho Aí ela só empurrar assim Ela não Vou fazer strike aí Vou zoar todo mundo É, acho que ela é Ela sabe que ela é boa Ela não É Você não passa essa vergonha É Né? 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 O que você tá fazendo aí? Com a mamãe? Gente, mesmo com o churro A Josi vai hoje Né? Eles estão teimando Foi Ela disse que resolveu algumas coisas Ah Da escolinha da Marissa também A Marissa veio trazer com o refrigerante Tava no carro Obrigado Marissa A Marissa agora vai estudar Então, né? Ah, vai estudar? Você vai ir pra escola? Né? Vai conhecer um monte de amiguinhos? Ó, que legal E aí eu tô fazendo uns lanchinhos, né? Pra ele Quer mais queijo? Corta aí Não Quer não? Eu corto pra você Ah, já tem um cortado aí Pode comer Pode comer Fazendo um lanchinho Parece que não é o caminho Né? Ou a gente faz pra eles Aí depois faz pra Nari e Fabiana também E todo mundo levando os lanchinhos De marmitinho Ah, porque tá cheio É Ah, pior que nem tá um É, eu não entendo Também o dia tava pingando Tem da docinha Né? Temos que dar docinha eles também Gente, esse porquinho ficou muito legal, né? Olha Parece que ele tá dentro da lama É É, exatamente Entolado É Entolado na lama Usando a raiva Não adianta Não é assim Que Brilha Vou colocar do outro Vou colocar tudo nessa cola Que eu fiz também o pão de sal, gente Com queijo Uhum Da manique do menino No caminho é só eles fazerem misto quente Ah, é? E que tem esses docinhos Os docinhos da Brigadelli Esse parece coxinha, né, amor? Esse aqui é o que? Você quer comer? Não, não tem mesmo Quem vê esse? Esse é de paçoca Paçoca? Ah, deve ser os... Como é que chama? É... Ah, que que você tava querendo saber o nome? Amendoim Nossa, esse aqui também é muito bom, gente Nunca comi Dior Esse aqui também Como que ela faz esse biscoitinho desse tamanho? Que que é esse? Amendoim Ah, só? Uhum Vou pegar uns daqui Vou deixar aí na descrição o Instagram dela É muito gostoso Loja? É Hum, que legal Nossa, todos são bons, cara Ah, verdade Uhum Ó Recheado Né? Vocês vão comer doce e pão até chegar lá Já vai sobrar Uhum Gente, a pior hora do rolê chegou, né? Que é a hora da despedida É, a hora da despedida Isso aí Como falei pra vocês, né? A Justine resolveu a coisinha dela lá Mas é preocupante, né? Porque tá chovendo horror E tá chovendo Sim É, temoso É E aí a estrada também, né? Tá chovendo Vão com cuidado É, vai a vinte por hora É, a vinte por hora É, a vinte por hora Mas realmente hã, a vinte undesavilh потизagerei É, né? Tem quantos de was Googles Ou se pa l Tammy Ó Tá quarta Não é assim não Obrigada a você, gente Obrigada a vocês Obrigada a sua compatidinha Por todo Este momento姓 A gente, eu acho que é para ver Agora tem um motivo pra vir mais vez Se não tá mais uma vez por um Sim, não parece Pode estar brava Porque eu quero não ir embora A gente vai aí, tá? Minha mala tá arrumada, eu já tô indo. É, a Marisa te dando. É, a Marisa tá no balinho. Tchau. Tchau, Nino. Eu vou embora agora. Top. Que legal. Que legal. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Ele viu um bocado de feliz de você. Ele achou, né? Ele tinha um bocado de escorregado, né? Ele achou que tinha feito o stress, entendeu? A cara que ele ficou. A gente vai dar palmas, alguém vai dar palmas. Um, um, dois, três. Muito bom. A gente vai dar uma candidatinha, um abraço nela. Tchau! Nossa, minha coluna estralou! A gente vai dar um cheio pra todos! De presente, eles não podem fugir. Tchau, amor! Tchau pra visitar ainda, tá bom? E a amiga organiza tudo aí. A gente manda mensagem para a gente organizar a batizada do nosso menino. Obrigada, viu? Obrigada aí! Tchau, meu amor! Tchau, minha filha! Tchau! Tchau, tá doida, mamãe! Tá doida? Dá um beijinho na vida, dá um beijinho! Só a galera! Marecia, tchau! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, camarada! Prazer! Na próxima vez, eles esquecem alguma coisa pra não assustar, não levarem o dedo. Tchau, tem que ter um tapiceira! É, tá bom! Só que a gente não levou o boneco, né? Tchau! Combinado! Tchau, camarada! Combinado! Muito presente, que vocês quiserem! Obrigada, gente! Tchau! Tchau! Até breve! Até breve! Obrigado por tudo aí. Foi bom conhecer vocês. Foi convidado. Dá uma bacana aqui, dá uma bacana. Vocês também, todo mundo... Vocês tem que convidar na espera da sua casa e nós temos que convidar na espera em casa. É, tá convidado, tá convidado. Tem que agora passar para ele. É só mais. Oi? E se vai rolar? Uma cadeira de dúzias entre eles. Duas para cada, na verdade. Duas visitas para cada. Só porque tem menos. Se quiser para nós, deve estar nisso. Uma maldia a gente vai meio estranho. É. Tem mesmo. Não, não. Uma maldia já vai com nós. Agora eu quero ver vocês falarem que não vai esse ano que ainda ela já está em fevereiro só. É. Tem que falar com o meu. É que ela já está em fevereiro, o ano já está acabando. É. Quem sabe o que vai? É. Aí já apoia, né? Deixa a gente ir e olha. Olha o arado, né? Bom. Já é mais tarde por aqui. O pessoal foi embora já, né? Como vocês viram. E aí a gente ficou ali conversando, conversando, conversando. Vendo vídeo no YouTube, conversando, conversando. Aí agora deu fome. A gente vai comer alguma coisa agora. Eu vou fritar uma batata aqui. Já tirei aqui. Aí deixei o óleo esquentando aqui. Aí fui lá na assar. Agora voltei. Olha, ó. Soltando até fumaça mó quente. E pegar uns amendoins aqui que a gente comeu. Fazer uma porçãozinha. E tem essa porçãozinha aqui de carne. Que a gente... Como eu comprei aqui numa lanchonete aqui. Aí chegou rapidão. E... Bora fazer as batatas agora. Terminando de fritar a batata aqui. Sujei o fogão todo. Como sempre, né? Porque batata só faz sujeira. Aí tem essas aqui também. Que eu já terminei de fritar. E aqui na Airfryer tem linguiça. Que já tá pronta já. Linguiça. Linguiça. Música Música Vamos fazer uma honra. Bom! Conseguimos fazer. Já está prontas aqui as batatinhas. Aí a gente comprou só esse aqui, ó. Carne de porco e de frango. Aí a gente achou que vinha mais aí, 300 gramas, aí tá um pouquinho. Parece que tem 400 gramas aí, né? É, 400 gramas, 800 gramas. Frango e porco. É, esse aqui é linguiçinha, aí a gente tinha amendoim, batata, um monte de batata. Se faltar, a gente vai fritando mais coisa que tiver ali até encher. Bora comer, que eu tô com fome. Bom, meus amores, já vamos encerrar o vídeo por aqui. Gente, esses últimos dias estão sendo bem corridos, né? A gente continua gravando, tipo, hoje, pra liberar hoje, sabe? Porque hoje ainda é... Hoje já são, na verdade, duas horas da madruga. E aí a gente gravou pra vocês aí o que a gente fez no dia de hoje, né? Como vocês viram, a gente já foi embora. Já estamos aqui sentindo tanta falta, gente. Porque querendo ou não, a casa fica agora um buraco, né? E aí eu fico imaginando amanhã, quando a Ana Ara for, né? Aí volta só nós quatro com a Mel. E aí a casa fica um vazio tão grande. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. E, gente, valorizem que esse dia está sendo assim, ó, puxado, né? Mas já já a gente, né, dá um jeitinho aí. Consegue adiantar alguns vídeos e tudo mais, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente amou, né? Ter a Josie aqui, o Mil, os meninos, né? O Gael e a Marissa. E é isso, gente. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E a palavra-chave vai ser vazio. Porque a casa já ficou vazio. Se você estiver até o final, comente aqui vazio. Um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.